Quando você quer medicina, é um outro nível de exigência. Não é o mesmo nível de exigência, você vai concorrer com os alunos mais bem preparados, a sua nota de quarte é a maior. No mínimo, hoje, numa federal, a gente tá falando de 80%, 90% de acerto. Então, você tem que errar muito pouco pra ser aprovado. Mas, acontece isso, é um treino que você... Então, você fala, ah, o aluno não conseguiu me concentrar. Pô, como você tá treinando? O quanto você tá se aperfeiçoando em diminuir suas distrações, em melhorar o seu foco, em melhorar a sua concentração, em melhorar os seus hábitos. Então, às vezes, eu vejo muito uma reclamação da consequência e pouco, uma predisposição a melhorar as causas, sabe? Mudança é muito difícil. Mudar, gente, eu acho que é complicado, mas é possível. E aí, às vezes, entra a questão da terapia, pra ajudar. Com certeza. Treinamento, mas também a terapia, porque pode te ajudar nisso aí. Com certeza. O que você acha que, pra estudos, você avalia que sejam os comportamentos, os hábitos que você acha que mais ajudam os alunos a terem um rendimento melhor? O que você colocaria, assim, top, sei lá, 3? Compromisso. Compromisso? Sério, tem que ter compromisso. Não dá pra querer passar pra medicina estudando a minha boca. Desculpa a palavra. É isso mesmo. Não dá. É concorrido. O pessoal tá muito bom. Então, você tem que ter comprometimento. Estudar de verdade. Não tem mais ou menos, né? Não dá. Você tem que entregar excelência. E vai ser sempre assim. Porque no curso vai ser assim. Eles vão te cobrar excelência. É muito, eu acho que é um pouco do perfil do médico, assim. A gente é muito perfeccionista. Chega a ser pesado, sabe? Então, assim, é todo mundo ali na sua turma, assim. Então, não é uma competição. Mas, assim, ninguém quer ficar. Aham. Não, ninguém pode repetir matéria. Exato. Eu vejo nos outros cursos, todo mundo, não, não tô repetindo matéria. Não, eu lembro assim. Não aceitável. Tipo assim, não existe. É raro, muito raro alguém repetir matéria. A barra é muito alta pra medicina. É muito alta. Desde o começo. O tempo inteiro. E aí, o seu comportamento tem que ser igual. Você tem que estar... Eu falo que muitas vezes não tá alinhado o comportamento com o objetivo. Aí você tem um objetivo, que a gente sabe que é difícil. Mas o aluno não se adapta pra fazer as coisas que ele precisa. Cara, não tem como resultado ser diferente, né? Mas metas tem que ser reais. A gente tem que trazer pra realidade. Você quer? Você vai pagar o preço? Você tem capacidade pra isso? Capacidade, assim, de comprometimento. Porque físico, geralmente, tem. Mas se você tem, então, vambora. Mas se você não tem, então, o que você tá fazendo? Não perde seu tempo, não, né? Você vai se frustrar, você vai... Quem tá junto, você vai se frustrar, né? Sua família vai ficar também achando... Pra quê? Se você não quer se envolver, você não vai. Sabe dizer não. O não é essencial. Não, não quero fazer medicina. Não é o que eu quero. Porque outra coisa que eu acho também, você tem que gostar de gente. Tem. Nossa, muito! Não tem como! Não tem como você fazer medicina se você não gosta de gente. Você tem que gostar de cuidar, de acolher, de ouvir. Ah, mas eu vou fazer radiologia. Tá, mas você pode fazer ultrassonha, você vai ouvir. Anestese, mas você vai ter que passar pelo consulto pra anestese. Tem que ouvir. Você tem que gostar de gente, encostar em gente. Você não vai. Porque eu falo que tem muita romantização em volta disso. Demais, demais. Eu vejo... Muitos alunos que chegam pra gente, chegam assim... A gente sempre faz essa pergunta. Por que você quer medicina? Porque é muito difícil a gente ajudar alguém num propósito se a gente não entende o porquê daquilo, né? É o porquê, né? É o porquê. Exato. Então a gente... É uma questão básica, assim, que a gente faz, né? E aí, às vezes o porquê é tipo assim... É porque eu quero ajudar pessoas. Assim, enfermeiro também ajuda. Muito mais, às vezes, né? Dependendo da situação. Professor? Eu não, meu. O que mais ajuda, na minha opinião? O psicólogo? Qualquer um ajuda dependendo do momento. Da sua disposição. Então, assim, será que esse porquê realmente faz sentido? Né? Porque às vezes você tá correndo atrás de algo que não é fácil. Colocando o mais importante da sua vida que eu tenho. Né? E não volta. E não volta. Pra um objetivo que talvez nem era seu. A gente vê muita gente que corre atrás de um objetivo que não é dele, entendeu? Eu vejo muito. Assim, mesmo comigo, formou pessoas que não queriam estar ali. E o quanto adoeceram durante o curso. Que também traz, né? O curso também, como tem essa alta exigência, é o curso que mais tem índices de depressão e ansiedade. A área da saúde é o que mais tem. É o que mais tem. Os mais adoecidos. 35% dos estudantes universitários têm algum transtorno de ansiedade ou humor. É muito alto, né? Muito alto! É muito alto! É muito alto. Se você for pensar que essas pessoas vão lidar com a saúde, tem que cuidar de mim. Então você tem que saber o porquê de estar ali. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Você quer realmente. Com certeza. Eu falo porque eu sempre quis. Eu amo o que eu faço. Eu não me vejo fazendo atraso. Eu não me vejo. Eu amo. Embora fosse pediatria, depois eu mudei pra psiquiatria e realmente acho que é lógico. Aham, aham. Mas tem que saber. Exige muito da gente. Muito. Se você quer saber mais sobre os nossos acompanhamentos pra você conseguir estudar com qualidade, estratégia e garantir que esse seja o ano da sua aprovação, clica aqui na descrição. E aí